Aumenta a fiscalização nas rodovias e nos principais aeroportos do país para garantir o conforto e a segurança de quem vai viajar no feriado. É a Operação Carnaval que já começou. Folia com segurança no trânsito. Continua o alerta para o perigo de beber antes de dirigir. Um em cada quatro brasileiros que dirigem insiste em desobedecer a lei e colocar a vida em risco. E ainda nesta edição. Economia de água e luz em edifícios públicos. Foram divulgadas hoje medidas para ajudar a poupar energia e fazer o uso consciente da água. Produtos apreendidos pela Receita Federal no ano passado chegaram a 1 bilhão e 800 milhões de reais. São mercadorias falsificadas, drogas, medicamentos e armas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Medidas como apagar as lâmpadas e desligar os equipamentos de informática quando não estiverem sendo usados fazem parte da portaria publicada hoje para reduzir o consumo de energia elétrica e água em prédios da Administração Pública Federal. Os órgãos terão que informar mensalmente os níveis de consumo em um sistema batizado de Esplanada Sustentável. As medidas de economia devem ser adotadas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, inclusive autarquias e fundações. A portaria lista iniciativas como manter o ar-condicionado desligado em dias frios, desligar os equipamentos de informática quando não estiverem em uso, apagar lâmpadas de salas que não estejam ocupadas, dar preferência à luz natural, reduzir a iluminação em áreas de circulação, estacionamentos e garagens, desde que não prejudique a segurança, e dar preferência à lavagem a seco de veículos. Os órgãos da Administração Pública Federal também devem promover campanhas de conscientização e fornecer todo mês informações sobre o consumo de água e eletricidade. Foi reconhecida hoje situação de emergência em quatro municípios. São eles, Alegre no Espírito Santo, Cachoeira de Pajou e Nova Porteirinha, em Minas Gerais, por causa da seca, e Itaqui, no Rio Grande do Sul, em decorrência das inundações. O reconhecimento foi feito pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados por meio do cartão de pagamento de defesa civil. O valor dos produtos apreendidos pela Receita Federal no ano passado chegou a R$ 1,8 bilhão. São itens como produtos falsificados, drogas, medicamentos, armas e munições. Os produtos apreendidos pela Receita Federal durante todo o ano de 2014 chegaram a R$ 1,8 bilhão. O número só não é maior do que o registrado em 2012, quando foram apreendidos R$ 2 bilhões em mercadorias. O número de apreensões só não bateu o recorde histórico de 2012, porque em 2012 nós tivemos uma operação atípica, que no seu conjunto representou R$ 400 milhões. Mas é um incremento em relação a 2013 e é um incremento em relação a todos os anos anteriores. Entre os produtos apreendidos estão mercadorias falsificadas, drogas, medicamentos, armas e munição. A apreensão de roupas também chamou a atenção da Receita Federal. Foram mais de R$ 57 milhões em vestuário, um aumento de 64% em relação a 2013. Em relação às drogas, o produto mais apreendido em 2014 foi o Ecstasy, 248 mil comprimidos. Em 2013 foram 110 mil, depois maconha com quase 9 toneladas, contra pouco mais de 8 toneladas em 2013. Em seguida veio a cocaína com 700 quilos e o crack com 43 quilos. Os viajantes que não trazem produtos proibidos também precisam ficar atentos às regras. O limite para a importação de produtos sem declaração na bagagem não pode ultrapassar os US$ 500. quando o viajante entrar no país por via aérea ou marítima. Quando entrar por meio terrestre, rios ou lagos, esse limite é de US$ 300. O secretário da Receita Federal avisa que apesar de muita gente agir de má fé, há casos de pessoas que acabam sendo tributadas por desconhecer as regras. Por isso, a recomendação é fazer uma pesquisa para entender melhor como funcionam as leis de aduana. A dica que eu daria para os viajantes nesse caso é olhar o aplicativo que está disponível tanto para Android como para iOS, em que tem todas as informações, explicação, ele pode simular as compras que fez, verificar se há imposto ou não há imposto, antecipar a declaração de bens de viajantes. Hoje ele pode declarar, inclusive, offline, durante o voo do exterior para o Brasil e procurar a Receita Federal se tiver que pagar algum imposto. O aplicativo mencionado na reportagem é o APP Viajante. Ele pode ser baixado na Apple Store ou no Google Play. E vale lembrar que os produtos apreendidos pela Receita Federal vão a leilão ou são doados. Em nota oficial, o Ministério da Fazenda negou hoje que exista qualquer risco de confisco da poupança ou de qualquer aplicação financeira. As informações estariam sendo divulgadas pela internet por meio de redes sociais. Ainda no comunicado, o Ministério classifica essas informações como totalmente desprovidas de fundamento, contrárias à política econômica de transparência e valorização do aumento da taxa de poupança promovida pelo governo. A partir de agora, a Administração Pública Federal terá que comprar os bilhetes de viagem diretamente com as companhias credenciadas. A determinação do Ministério do Planejamento pretende melhorar a gestão das compras e economizar até 30% ao ano. Quatro empresas aéreas foram cadastradas, Gol, TAM, Avianca e Azul. O pagamento é feito de forma eletrônica, por meio de um cartão virtual, que facilita o acompanhamento e evita fraudes. As novas regras também podem ser aplicadas na aquisição de passagens terrestres, ferroviárias, marítimas e fluviais. Nas festas de Natal, Ano Novo e agora no Carnaval, os estoques dos hemocentros e bancos de sangue de todo o país costumam ficar abaixo do normal. É que nesses períodos a procura é maior. Por isso um alerta. Antes da folia, que tal doar sangue a quem precisa? Um procedimento que pode causar um certo incômodo, mas que também pode salvar vidas. É o ato de doar sangue. Eu tenho familiares que às vezes precisam de sangue, que são doentes, aí às vezes eles precisam de uma transfusão de sangue para ajudar. Eu posso, eu prefiro ajudar. E durante a maior parte do ano, os hemocentros ficam assim. Mas quando chega a época de festas, o cenário muda. Os doadores desaparecem. No hemocentro aqui de Brasília, por exemplo, o número de doadores em época de festas cai cerca de 15%. Com o Carnaval, não é diferente. Por isso a recomendação é que as pessoas que querem e podem doar, façam isso antes de cair na folia. Segundo o gerente do ciclo de doação do hemocentro de Brasília, é justamente nessa época que os estoques de sangue são mais requisitados. Como é uma época onde a população está mais exposta, porque vai pegar estrada, vai sair para as festas, então a gente sempre pensa também de gerenciar o risco de a demanda pelo sangue estar aumentada. Ou seja, ter mais eventos que necessitam do uso do sangue. E tem gente que faz a festa do Carnaval na porta do hemocentro para chamar os doadores. Depois que sofreu um acidente, há nove anos, o marceneiro Lincoln Simas, que também é apaixonado por Carnaval, precisou e recebeu sangue. Foi o que salvou a vida dele. Agora ele e o irmão doam alegria na porta do hemocentro. Uma forma de animar e convocar novos doadores. Vem pra cá, pessoal. Vamos doar. Eu já tive uma situação que eu precisei de sangue, né? E então, mais do que nunca, é uma retribuição que eu estou fazendo para esse evento. Segundo o Ministério da Saúde, quase 2% da população brasileira doa sangue regularmente. Mas o objetivo é aumentar o número de doadores, justamente para evitar a escassez em períodos festivos. A Organização Mundial de Saúde preconiza que de 1% a 3% da população seja doadora de sangue. Nessa faixa, você consegue organizar o seu sistema de sangue sem maiores tumultos, né? O Brasil já atingiu em torno de 1,8% a 1,9% da sua população doadora. A nossa meta é que cheguemos, no futuro próximo, a 2,2%. Aí nós teríamos bastante tranquilidade para enfrentar todos os períodos do ano. Nossa equipe da reportagem do NBR Notícias conferiu como foi o movimento hoje em um dos principais aeroportos do país, o Terminal de Congonhas, em São Paulo. Acompanhe na reportagem. Entre embarques e desembarques, o aeroporto de Congonhas deve receber nesta sexta-feira quase 65 mil viajantes. O Terminal Paulistano é um ponto de passagem para viagens que cruzam o Brasil. Para orientar os passageiros, funcionários da Infraero passaram o dia tirando dúvidas. Euclésio embarcou com o neto de dois anos para Vitória, no Espírito Santo. Um carnavalzinho de rua é bom, embora não seja muito carnavalesco, mas a praia de Guarapari é uma praia muito animada, o pessoal gosta, ainda tem aquelas tradições de folia na rua e tal, então a gente vai lá mais para ver, né? E para descansar um pouco, né? A Secretaria de Aviação Civil implantou algumas medidas, em conjunto com as empresas aéreas, para suportar o aumento da procura nos nove dias da Operação Carnaval. Plano de comunicação e apoio aos passageiros, aeronaves de reserva, aumento de efetivo de pilotos e comissários, adequação de folgas e férias de tripulantes. Já a Polícia Federal aumentou em 15% o número de servidores nos terminais de Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro. E a Anvisa reforçou em 50% a equipe de plantão no aeroporto de Guarulhos. Até o próximo dia 23 deste mês, os terminais brasileiros devem receber 5 milhões e 300 mil passageiros. Agora sim, nós vamos conversar com o repórter Ricardo Carandina, que está no aeroporto e tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, muito boa noite a você e a todos. Aline, só nesta sexta-feira, 490 mil passageiros devem passar pelos sete aeroportos que fazem parte da Operação Carnaval. E a Infraero adotou medidas para garantir a tranquilidade no embarque e desembarque de passageiros, como, por exemplo, a manutenção preventiva de escadas rolantes e elevadores. E uma equipe do órgão percorre os terminais para fiscalizar eventuais irregularidades. Para aproveitar o Carnaval, também tem gente viajando de ônibus. A repórter Carolina Becker foi conferir a movimentação no Terminal Rodoviário de Brasília. Com a proximidade do feriado de Carnaval, as rodoviárias interestaduais registram um movimento intenso. Seja para participar das folhas, fugir das festas em busca de tranquilidade, ou aproveitar o feriado para visitar quem mora longe, muitas pessoas viajam de ônibus nesse período. Eu vou passear, ver minha família. Eu estou indo para o resfriado, perto de cristalina, indo para o Carnaval na casa dos familiares. Hoje o ônibus está mais seguro, rápido e tranquilo. Só em Brasília, estima-se que 16 mil pessoas devem deixar a cidade por este Terminal Rodoviário entre sexta-feira e sábado. Até a quarta-feira de cinza, 54 mil pessoas devem passar por aqui. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para evitar dor de cabeça nesse período, os passageiros devem estar atentos com a documentação e saber dos direitos com relação a bagagens, remarcações e atrasos. Se houver atraso de até uma hora por responsabilidade da companhia de transporte, o passageiro tem direito à restituição do valor pago ou a escolher outra companhia sem custos. Em atrasos superiores a três horas, a companhia é obrigada a dar uma refeição, um lanche para o passageiro. E se houver até um atraso que vai ter o pernoite, vai ser saída somente no dia seguinte, a companhia tem que providenciar hospedagem também. Embora a época seja de festa, o passageiro deve estar atento para algumas restrições durante a viagem no ônibus. É importante os passageiros terem ciência que eles não podem fumar dentro do veículo, é obrigatório o uso do cinto de segurança e também não podem embarcar embriagado. Ocorrendo uma dessas situações, é possível que a empresa restringe o embarque do passageiro ou até mesmo solicite o desembarque do passageiro nessas situações. Nós vamos ao vivo agora para conversar com a repórter Carolina Rocha. Ela tem mais informações. Boa noite, Carolina. Aqui na capital do maior carnaval do mundo, Rio de Janeiro, a noite está quente e os foliões já estão tomando as ruas. Aqui onde a gente está é a concentração do desfile das escolas do samba, bem pertinho da Sapucaí. E a gente está vendo o início do desfile da velha guarda das escolas. Segundo o Ministério do Turismo, toda essa movimentação aqui no Rio de Janeiro deve atrair mais de 970 mil pessoas no carnaval deste ano. Mas muita gente prefere sair da cidade para curtir o feriado e escolhe viajar de carro. Para garantir a segurança nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo a Operação Carnaval 2015. Historicamente, o carnaval é o período mais crítico para as operações das estradas. Quem viaja de carro no carnaval vai contar com uma ação especial da Polícia Rodoviária Federal para ajudar a manter a segurança nas estradas. Nesta sexta-feira, em apenas 30 minutos, os agentes desse posto, que fica numa das principais saídas da cidade do Rio de Janeiro, flagraram duas infrações. Na primeira, o veículo estava com os documentos atrasados. E na segunda, um motorista embriagado conduzia de forma perigosa. O motorista foi flagrado, fazendo um zigue-zague na pista. O agente nosso foi fazer a abordagem dele e teve o veículo atirado em cima do agente. Percebendo isso, a gente conseguiu desviar e corremos para a viatura, onde fizemos perseguição. Ele abriu fuga por dentro do bairro, foi abordado com muita dificuldade. Foi feito o teste de estilômetro nele, foi visto que ele está com um grau muito elevado de alcoolemia. Então, ele encontra-se muito embriagado. Em pontos estratégicos, como entradas de cidades e saídas de restaurantes das estradas, os policiais estão parando os motoristas e fazendo o teste do bafômetro. A ação especial de carnaval não acontece só aqui no Rio de Janeiro. Cerca de 10 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal de todo o país estão mobilizados na Operação Integrada Rodovida. A ideia é trabalhar junto com órgãos de trânsito estaduais e municipais para coibir as principais práticas que matam nas estradas. O carnaval, tradicionalmente, costuma ser um dos feriados mais complicados, principalmente por conta do aumento do fluxo de veículos, o pessoal que pega a estrada para viajar, mas também a questão da embriaguez ao volante. Muita gente bebe antes de dirigir, as pessoas não esperam chegar no seu local de destino para comemorar com a família e tudo, e acaba bebendo. Embora a Leiceca esteja em vigor desde 2008, ainda assim a gente ainda flagra muitos motoristas embriagados ao volante. Além das infrações de trânsito, os agentes da PRF estão atentos à exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente já vem fazendo há alguns anos de levantamento de pontos vulneráveis nas nossas rodovias. É bastante comum, principalmente onde há grande concentração de caminhoneiros, pós-combustíveis, locais mal iluminados durante a noite, onde esse tipo de situação acaba gerando essa vulnerabilidade. Então a gente procura estar sempre fazendo um trabalho preventivo, até de conscientização junto a esses caminhoneiros, quanto à responsabilidade deles em relação a isso. E quem flagrar qualquer infração de trânsito nas rodovias federais, ou suspeita de exploração sexual de crianças e adolescentes, pode ligar gratuitamente para a Polícia Rodoviária Federal. O número é 191. Aline. Carolina Rocha, com informações ao vivo do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Carolina. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que em sete anos, o consumo de álcool associado à direção reduziu 45%. Mas apesar da queda, o número de acidentes ainda é alto. Na hora de alertar motoristas sobre os perigos da combinação álcool e direção, todo o argumento é válido. Gente em fachada, bonecos e faixa de pedestre. Tudo como parte de uma campanha de conscientização em Santa Maria, a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. Não utilize celular quando estiver dirigindo, não beba, sigam as regras de trânsito para a gente ter um trânsito seguro aí. O que você acha desse tipo de iniciativa? Eu acho muito legal, porque nessa época do ano o povo sempre está bebendo, sempre está... Então tem vezes que não é o carro da pessoa que acontece, tem vezes que tem a família também do outro carro, que não tem nada a ver, então eu acho muito legal o que estão fazendo. A ação educativa acontece especialmente nessa época do ano, já que com os festejos de carnaval, muita gente exagera na bebida e alguns depois arriscam a própria vida e a dos outros com o carro. Além de campanhas educativas como essa, muitos órgãos de trânsito estaduais e municipais, além da Polícia Rodoviária Federal, vão intensificar a fiscalização durante o feriado de carnaval para reforçar a aplicação da lei seca, já que em sete anos, segundo pesquisa do Ministério da Saúde, a partir da criação da lei, que tornou mais rígida a proibição da combinação entre álcool e direção, o índice de adultos que dirigem depois de consumir bebidas alcoólicas caiu 45%. É fundamental que as pessoas deixem o carro em casa, deixem a motocicleta em casa. Nós tivemos no ano passado 12 mil brasileiros e brasileiras que morreram de acidentes por moto, e muitas vezes por terem associado álcool e direção. E nesse carnaval, o que se espera é que a expressão conhecida de muita gente seja respeitada. Se beber, não dirige. Mesmo com a redução do índice de motoristas que dirigem depois de consumirem bebidas alcoólicas, segundo o Ministério da Saúde, um em cada quatro brasileiros que dirigem ainda insiste em desobedecer a lei e colocar a vida em risco. Cerca de 60 milhões de reais são gastos por ano com internações decorrentes do alcoolismo. Só no ano passado, foram registradas mais de 172 mil internações relacionadas a acidentes de trânsito. A Alemanha é o quarto parceiro comercial do Brasil. Os dois países querem estreitar ainda mais as relações. Em agosto, um encontro entre os dois governos vai tratar sobre a cooperação em vários setores. E para discutir esse e outros assuntos, hoje o ministro das Relações Exteriores alemão se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff e com o chanceler brasileiro Mauro Vieira. O ministro alemão Frank-Walter Steinmeier veio acompanhado de lideranças empresariais. A visita à presidenta Dilma Rousseff durou pouco mais de uma hora no Palácio do Planalto. O encontro foi uma etapa preparatória para a visita da chanceler Angela Merkel ao Brasil nos dias 19 e 20 de agosto deste ano, quando começa um diálogo de alto nível entre os dois governos sobre a cooperação em vários setores. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a cooperação nas áreas de portos, pequenas e médias empresas, além da ciência, tecnologia, inovação e educação, são algumas das prioridades discutidas com o governo da Alemanha. É importante diversificar o nosso intercâmbio comercial, ampliando a participação de bens de maior valor agregado na pauta de exportações brasileiras. Aqui no Itamaraty, os dois ministros conversaram sobre a necessidade de reforma nas instituições de governança global, sobre temas de paz e segurança internacionais, além da privacidade na era digital, para aumentar a segurança na rede mundial de computadores. Tema que já vem sendo discutido por Brasil e Alemanha e já foi até levado para a Assembleia Geral das Nações Unidas. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e o quarto no mundo, atrás apenas da China, Estados Unidos e Argentina. Em 2014, o comércio bilateral somou 20 bilhões e 400 milhões de dólares. Segundo o Itamaraty, mais de 1.600 empresas alemãs estão instaladas no Brasil e outras filiais estão sendo construídas em vários estados, com destaque para fábricas de automóveis. Também foi assinado um memorando de cooperação para que brasileiros utilizem as férias para exercerem trabalho temporário na Alemanha e vice-versa, um estímulo ao intercâmbio. Bem-humorado, o ministro das Relações Exteriores alemão destacou a importância das parcerias estratégicas com o Brasil, que, segundo ele, não foram afetadas pelo futebol, se referindo à derrota do Brasil por 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto